Zé Bento acredita que o romance de Mariana com o pai faz parte de um golpe Pra mim ela é uma aproveitadora sim E viu no seu um velho trouxa pra poder se aproveitar Eu devo ser muito trouxa mesmo Pra ter criado um filho tão ingrato quanto você E agora tá preocupado com a herança que tem a receber Ou o senhor resolve essa partilha ou não se casa com Mariana O que você pensa que é mulher? Hoje, Renascer